Catar é um país do Oriente Médio, localizado exatamente no Golfo Pérsico e é tido como um dos países, se não é o país mais rico do mundo. Está começando agora mais um Brasileiros pelo Mundo e hoje eu vou conversar com Tatiana Lobo, que é pesquisadora e mora lá no Catar. Olá, Tatiana, como vai? Oi, Paula, tudo ótimo e você? Tudo ótimo, prazer conhecer você, prazer te receber no Viva Mais. Ah, o prazer é meu. Vou adorar compartilhar com vocês um pouquinho da vida aqui no meio do mundo, né? Verdade, e é um país tão pouco conhecido, mas que agora com essa história da Copa do Mundo, as pessoas estão passando a ouvir mais sobre ele, não é mesmo? É verdade, agora as pessoas conhecem um pouco mais. Quando eu me mudei pra cá, muita gente me perguntava, Catar, Doha, onde é que fica? As pessoas não tinham a menor noção de onde esse país ficava. Fica, né, na verdade. Não, e você mora em Doha mesmo? Doha, eu moro em Doha. O Catar, na verdade, ele tem Doha e tem algumas outras cidades, mas as outras cidades, elas são bem pequenas, tudo se concentra mesmo em Doha. É, parece que até a maior parte da população mora em Doha, né? Isso, exatamente. Tudo acontece aqui. Certo. E o que te motivou a procurar o Catar como lugar pra morar? É, na verdade, a motivação foi profissional. Meu marido é piloto e a Catar Airways é uma das maiores empresas, né, de aviação do mundo. E, bom, tem muitos aviadores, muitos brasileiros que trabalham aqui como piloto. Então, na verdade, na época nós éramos namorados ainda e ele, a gente queria sair do país e ele como piloto, ele não pode trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não aceitam um piloto de outra nacionalidade. Se você não for americano, você não pode voar lá. Então, a gente não tinha muitas opções. E o Catar era uma opção e uma boa opção, por ser uma grande empresa, uma das melhores do mundo, né, a oportunidade dele viajar e conhecer o mundo todo, trabalhando. E, quando ele trouxe essa ideia até mim, eu fui pesquisar o que teria de pesquisa. Como eu sou pesquisadora, eu fui dar uma pesquisada se existiriam universidades e centros de pesquisa aqui no Catar. E eu me surpreendi, porque existem várias universidades americanas que têm campos aqui em Doha e eles têm vários centros de pesquisa. Então, pra mim também era um excelente mercado, né, um excelente campo. E foi aí que a gente aplicou. Ele aplicou pra Catar, eu eis, e eu comecei a aplicar pras universidades. Certo. E como que funciona essa parte de imigração? Eles costumam colocar muito em pensilho ou é relativamente rápido? Olha, o Guilherme, ele foi contratado antes de mim. Ele veio, eu acho que em uns quatro meses ele tava aqui, tava tudo certo. E o meu processo, eu fui contratada quando eu já tinha mudado. Eu vim pra cá, na verdade, com a entrevista marcada. Então, quando eu cheguei, eu fiz a entrevista e o processo foi relativamente rápido. Depois de dois meses eu tava com toda a documentação, com tudo pronto pra começar a trabalhar. Mas, assim, você só consegue entrar no país pra trabalhar se você já vier, se alguma empresa te trouxer. Você não consegue vir pra cá e procurar emprego daqui. Você tem que procurar o emprego do Brasil. Entendi. Você foi com filhos, não tem filho? Não, eu não tenho filho. Meu marido tem um filho de 16 anos e que depois de um ano veio morar com a gente. Ele veio fazer o high school aqui. Eu só tenho um dog. Que eu trouxe. Você levou e teve dificuldade pra isso? Olha, eu tive um pouco de dificuldade porque eu tenho um shih tzu. E como são daquela raça de nariz chato, não são todas as empresas de avião que transportam. Então, pra mim foi um pouco mais complicado porque eu tive que trazer ele pelo cargueiro. Então, ele teve que ir até Amsterdã e de Amsterdã vir pra cá. Porque a Catar é o ex, não transporta essas raças de cachorros com um focinho chato. Tira uma dúvida, Tatiana. O idioma e a moeda do Catar, quais são? Na verdade, eles falam árabe, né? Mas todo mundo fala inglês aqui. Então, eles falam, na verdade, na escola. Na escola que eles aprendem, já começam aprendendo três línguas, né? O árabe, o inglês e uma terceira língua, que pode ser o francês, o espanhol. Aí fica a escolha deles. Normalmente, eles optam pelo francês. Bom, a moeda é o real. O valor dela é muito próximo ao valor do real no Brasil. É quase um pra um. A gente quase não tem diferença. E aqui a gente não tem inflação, então a moeda é muito estável em relação ao dólar. E dá 3,63 dólares. O que fica quase sempre um pra um do nosso dinheiro no Brasil. É engraçado que, você falando da moeda ser valorizada, porque há cerca de 100 anos o Catar era uma nação extremamente pobre, né? E hoje, segundo a revista Forbes, é o país mais rico do mundo. E o PIB dele, por pecapita, por cabeça, é de 102 mil dólares. O maior do planeta. Você sente isso aí? Nossa, aqui é muita riqueza. Da última vez que eu fui para o Brasil, eu até comentei com os meus amigos. Eu falei, nossa, eu estou um pouco chocada em ver a pobreza, né? Em ver os mendigos, em ver essa situação, que a gente, quando vem morar aqui, acaba esquecendo um pouco. Porque aqui, além de não existir isso, é uma ostentação, é um país muito rico. Com muita riqueza. Muito rico. As casas são gigantescas. E é verdade que o governo do país é uma monarquia mesmo? É uma monarquia, é uma monarquia. Aqui é o rei, né? O sheik, na verdade, é a família real. Quem controla tudo, quem manda em tudo, é o sheik. E em relação à educação, saúde, parece que é tudo gratuito, né? Inclusive, também, auxílio financeiro para moradia, garantia de emprego, água, eletricidade. Quando eu estava lendo um pouco sobre o Qatar, eu vi que tudo isso é gratuito. É tudo. Assim, aqui os hospitais são de excelência. Na verdade, a gente tem hospitais públicos. Se você for olhar para pensar nos Qataris, porque existe uma diferença. Se você é Qataris e se você é imigrante. O governo, ele faz tudo para a população Qataris. Eles têm tudo. Eles têm escola, eles têm as melhores escolas, universidades, saúde, moradia, tudo. O salário dos Qataris em relação ao nosso salário de imigrante já é o dobro. Entendeu? Então, eles fazem tudo pela população. Bom, nós imigrantes, existem também hospitais públicos muito bons para nós. Mas também a gente chega aqui e as empresas têm um plano de saúde. E com isso a gente consegue usar os hospitais privados, que também são maravilhosos. É tudo assim de primeira linha, de ponta, de tecnologia, de tudo. É sensacional. Eu fiz recentemente, eu precisei de uma hora para outra fazer uma cirurgia. Estava um pouco assustada em fazer aqui. E eu fiz, assim, foi tudo sensacional, sabe? Maravilhoso. Incrível. E me diz uma coisa, qual o custo de vida aí no Qatar? Eu digo assim, com quanto que uma família consegue viver, você e um casal? Então, isso é um problema, porque o custo de vida aqui é altíssimo. Muito alto. É complicado. Eu acho, assim, porque quando você vem morar aqui, as empresas já são obrigadas a dar casa, carro, saúde. Eles pagam os colégios para as crianças, eles pagam tudo. Porque o custo de vida aqui é extremamente alto. Por exemplo, um aluguel de um apartamento aqui, de um quarto, você vai pagar, em média, 10 mil reais. Ou 10 mil do dinheiro deles. O que é um absurdo. Então, quando eles trazem os imigrantes, a moradia, já está tudo incluído. E eu acho que um casal, para ele morar aqui, tendo tudo isso que o governo dá, você vai gastar mais ou menos uns 10 mil. Porque o custo de vida aqui é muito alto. Só que, em contrapartida, os salários também acabam compensando, né? Essa é a grande questão. O custo de vida é muito alto, mas os salários, eles são muito bons. Então, no fim, acaba valendo a pena. E tem, você falou que tem muitos estrangeiros, né? Tem muitos brasileiros também? Tem bastante. Eu li uma reportagem, na verdade, eu não vi nada muito recente. Mas, em 2013, a população do Qatar era, em média, 1,8 milhões de habitantes. Desse 1,8 milhões, apenas 300 mil eram Qataris. O resto todo é imigrante. E hoje, a população já tem um pouco mais de 2 milhões, mas a maior parte da população do Qatar, hoje, é imigrante. E brasileiro tem muito, tem muito, você tem muito piloto. Tem mais de 400 pilotos brasileiros na Qatar e Waze. Existem jogadores de futebol, personal trainer, pessoas trabalhando em banco. Existe brasileiro aqui em todas as áreas. E, Tati, alimentação, você sentiu muita diferença com a do Brasil? Não, não senti, porque comida árabe é uma comida muito boa, pelo menos na minha opinião. Então, pra mim, foi muito fácil. E, além disso, eles têm restaurantes, todas essas redes americanas, europeias, a gente tem aqui. A gente encontra tudo. Então, eu não senti dificuldade. Agora, o clima é bem quente também, né? Muito. O calor aqui, assim, é um calor que você não consegue imaginar. É só sentindo. É muito quente. É muito quente e muito úmido. Esse é o grande problema. Porque os dias que estão só quente, eles são melhores do que os dias que estão quentes e úmidos. A umidade é bem complicada. E precisa de ar-condicionado em tudo? Tem ar-condicionado em tudo. Aqui, assim, no verão, você não consegue andar, eu acho que 10 metros. Principalmente com a umidade, você já tá, você começa a suar, realmente. Então, tem ar-condicionado em todos os lugares aqui. Todos os lugares. Vamos, antes de fechar, me dá uma dica de turismo pra quem tá pretendendo conhecer o Qatar. Ah, aqui tem muita coisa legal. Deserto, pra mim, na minha opinião, que tem de diferente aqui é o deserto, né? Você conseguir fazer o rali no deserto, andar de camelo. Isso eu acho que é a parte mais interessante. Mas tem, tem museus que contam a história do Qatar, conta a história do islamismo. Tem o suki, que é aquele mercadão deles, onde tem os restaurantes da cultura deles, onde eles vendem... Você encontra tudo que você quiser comprar, em termos de tempero, pastimina, roupa. E que é um lugar, assim, incrível. Maravilhoso. Agora, pra fechar mesmo. Vamos resumir dizendo quais são as vantagens e desvantagens de morar no Qatar. Olha, em relação ao trabalho, eu acho que é uma vantagem... Eu acho que é a melhor delas, né? As condições de trabalho são as melhores. Eu trabalho numa universidade que eu tenho uma condição pra realizar a minha pesquisa, que infelizmente eu não tinha no Brasil. A qualidade de vida, a gente não tem violência. Tudo isso eu acho que é o ponto forte, né? A desvantagem é que a gente tá 16 horas do Brasil, né? Eu acho que essa é a desvantagem, que a gente tá bem longe. Então a gente realmente não consegue ir e vir a toda hora. Tatiana, você falou nessa parte de violência e eu me lembrei de um detalhe. Parece que ser homossexual, homossexualismo, é crime aí no Qatar, né? Sim, sim. Aqui é crime. Ser homossexual aqui é crime. Eles não aceitam. Como também relações entre mulher, trair o marido ou vice-versa, também não são aceitos. Também são considerados crime aqui no Qatar. O homem, ele pode ter até quatro mulheres, mas ele não pode ter relações fora do casamento, entendeu? Relações fora do casamento é considerado crime. As feministas fariam uma festa aí, né? É. É isso aí. Tatiana, muito obrigada por conversar comigo, abrir um pouco da sua história aí de vida, contar um pouco da sua experiência. Ai, foi ótimo. Foi uma delícia conversar com você. Muito bom. Um prazer te conhecer também, viu? Ótimo. Foi um prazer. Prazer foi meu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.